Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E hoje é o dia de trazer uma lista polêmica aqui no canal. Que quem vai estar nela aqui, olha, vai se arrepender. Isso mesmo, porque você leu o título desse vídeo e nós vamos falar então hoje dos 10 filmes da DC mais odiados pela crítica. E pela crítica a gente quis dizer, né, o site de agregador de críticas positivas e negativas, o polêmico Rotten Tomatoes. Sim, a gente acabou usando ele porque fica mais simples, né, de colocar ali a notinha e fazer a lista. E também estabelecemos uns parâmetros aí dos filmes elegíveis pra essa lista. Nós contamos apenas filmes live action da DC, então não tem nada de animações, né, isso é um universo à parte. E também deixamos de fora os filmes live actions da DC que não tem os super-heróis clássicos da editora. Tipo lá o filme do Jonah X e também o estilo do Shaquille O'Neal. Então, dito isso, vamos pra esse top 10 polêmico depois da abertura. Número 10, Liga da Justiça de 2017. Olha, esse filme aí depois de Nethercutt ele ficou pior de se olhar. A porcentagem dele no site é de 40% de aprovação. As palavras que definiam essa versão do Liga da Justiça de 2017 na época do lançamento era decepcionante e ok, sabe? Mas ele te decepciona porque ele é o primeiro filme da Liga da Justiça, né, que é a maior equipe de super-heróis do planeta. A maior. Esse primeiro filme da Liga não merecia toda essa confusão que rolou desde a saída do Zack Snyder até as desastrosas regravações do Josh Whedon, que baixou em muito a qualidade do filme. Na época realmente que ele foi lançado, o filme até que foi bem recebido ali pela crítica e pelo público. Mas com o passar do tempo, realmente a percepção e a recepção das pessoas foi piorando bastante em relação a esse filme. Seres primitivos. E mais gente foi se dando conta de o quão decepcionante foi esse primeiro filme da Liga da Justiça. Fora que ainda estamos descobrindo tudo que rolou nos bastidores desse filme. O comportamento de Josh Whedon nas regravações, o nível das falas dessas novas cenas que foi ridículo. Mas enfim, agora que a gente pôde ver a versão do Zack Snyder desse Liga da Justiça, Essa versão aí de 2017, ela realmente foi enterrada, né? Praticamente ela não existe mais. Eu acho que só agora alguém vai ter interesse de ver esse filme pra comparar com a versão do Zack Snyder ou pra ver o desastre que ela foi nessa primeira versão da Liga pros cinemas. Número 9, Batman Eternamente. Pô, aqui já vou começar com uma indignação com essa nota do site. Aonde que Batman Eternamente vai ser pior que essa versão da Liga de 2017? Aonde? Cara, aceitamos. E se for coroa, estouramos sua cabeça. No site, ele se encontra com 38% de aprovação. E tem que ser revista essa nota aí. Os filmes do Batman, do diretor Joe Schumacher, divergem muito na estética e no texto do Tim Burton. Então, para alguns, realmente foi um choque muito grande. Além, claro, que esse filme sofre muito lá naquele estigma dos batmaminos, na roupa e da pegada mais infantil, que foi algo proposital. E realmente, assim, tem umas partes bem ruins que eu acho que é principalmente lá o Duas Caras, do Tommy Lee Jones, que não tem nada a ver. E aquela psicóloga que está toda hora querendo pegar o Batman. Borracha preta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele acerta também em vários outros pontos. Principalmente no visual da Gotham. Essa Gotham, com estruturas gigantes, estátuas para tudo que é lado, cores neon, e os próprios cenários internos do filme, como o quarto do Charada, são lindos. Mas, então, já fica que minha indignação ensinou no lugar. Número 8, Superman 3. Olha aí, a tal maldição do terceiro filme da trilogia chegou nessa lista. O Superman 3, de 1983, se encontra, então, com a aprovação de 30% no site do Rotten. E, realmente, esse filme foi uma queda de qualidade muito grande em relação aos dois primeiros filmes da era do Christopher Reeve como Superman. O principal ponto negativo desse filme foi a adição do comediante Richard Pryor, muito famoso na época, como um personagem que divide tela com o Superman, num filme do Superman, olha só. Esse filme é muito confuso e, realmente, não dá para saber o que ele quer ser. Se é para ser puramente comédia ou se é uma mistura, né, de ação do Superman com as comédias lá do Richard Pryor. O que, realmente, ficou claro é que decaiu muito a qualidade desse terceiro filme. Algo que se salva aqui é quando o Superman vira do mal, quando ele entra em contato com a Kriptonita Vermelha, e aí, é interessante de ver o herói desse jeito. Embora, quando ele vira esse Superman do mal, ele tenha gerado vários memes para hoje em dia. Mas essa terceira parte, então, do Superman e do Christopher Reeve foi uma enorme decepção para os fãs na época, que queriam mais uma aventura, né, épica de ação, como foram os dois primeiros. Número 7, Batman vs. Superman. Ih, rapaz, agora é a hora da polêmica nessa lista. Batman vs. Superman se encontra com 29% de aprovação no site. Perte, então, aí do Superman 3. E é aquela coisa que a gente sabe, né, do Batman vs. Superman. Ele é um filme que ame ou odeia. E isso realmente se refletiu nessa nota de aprovação do site. O filme gerou altos debates se era uma obra genial ou um lixo completo desde o seu lançamento. E ainda costuma estar nas rodas de debates nerds. Afinal, é um filme que finalmente nos deu o Batman e o Superman no mesmo filme. Então, por ter nessas duas figuras tão grandes da cultura pop, eu acho normal ele ter tanta visibilidade e ser tão debatido. Até essa divisão de não gosto e gosto desse filme se reflete aqui no canal. O Gabriel gosta bem mais desse filme do que eu, enquanto eu acho que realmente não é um filme muito bom. Mas assim, eu confesso que essa porcentagem aí é meio exagerada. Eu acho que o filme ele tem os seus pontos fortes, como a direção e a fotografia, que estão muito mais acima, por exemplo, de Superman 3 no caso. O que realmente pesa pra mim nesse lado negativo do filme, a grande quantidade de personagens e tramas que o Snyder quis colocar nesse filme. Tá louco? O cara quis fazer um início de Liga da Justiça, morte do Superman, um arco parecido com o Cavaleiro das Trevas, tudo enfiado nesse filme. Aí fica difícil, né, Zeca? Mas eu realmente acho que esse filme não deveria estar nessa colocação aqui dessa lista. Número 6, Esquadrão Suicida. Eita, mais um filme recente aí do universo da DC nos cinemas. Ele se encontra com 26% de aprovação no site. E assim, gente, aqui eu realmente não posso discordar muito, porque o filminho bem ruim, hein? E como ele também nos enganou, né? Tiveram ótimos trailers, prometeram personagens interessantes, a DC mostrando seus vilões e não mais uma história de heróis. Olha que legal essa ideia! Só que aí veio o diretor do filme lá, o David Ehrie, e fala que escreveu o roteiro super rápido, sem pensar direito, que também errou em não colocar o Coringa como vilão. Rolou também a tesourinha do estúdio, né, que não confiava no corte original do diretor. Foram altas confusões que contribuíram pra esse filme ter essa nota. E o que mais a gente lamenta é que realmente tinha um elenco bom ali, né? Tinha a Viola Davis, tinha a Margot Robbie, que tava estreando com a sua Arlequina, que fez muito sucesso, tinha o Will Smith. E essa confusão dos bastidores fica clara no filme. A trama é toda picotada, arcos de personagens são deixados de lado ou esquecidos, o Will Smith fica querendo o filme todo pra ele, e ganha muito mais das cenas do que os outros, enquanto outros personagens como a Katana nem sequer tem muitas falas. E aí, gente, a nota se justifica desse site quando a gente vê aquela cena final do Eu Diablo chamando os outros membros do esquadrão como sua família. Eu perdi uma família, eu não vou perder outra. Aí nessa hora, se você tá vendo o filme no cinema, dá vontade de sair dele. Que olha o que dizer depois dessa cena. Ai, meu Deus. Número 5, Lanterna Verde. E aqui a gente volta pra uma época onde o senhor Ryan Reynolds era odiado pelo público nerd. Sim, essa época já existiu, gente. E olha só, a nota do Lanterna Verde é 26% lá no site do Rotem, como do esquadrão. Mas ele tá na frente, porque se você olhar a média das notas, a do Lanterna Verde é pior. O filme veio na esteira daqueles filmes de origem de super-herói, mas o Lanterna não soube fazer quase nada direito. O roteiro dele é muito ruim, junto, claro, com os efeitos especiais e as atuações. É, aquela roupa do Lanterna Verde no filme, olha que coisa bem feia. Ficou ruim demais. E quem lembra do grandioso vilão Paralax aparecendo lá no final do filme? Esse vilão ruim quase se equipara lá com Galactus daquele segundo filme do Quarteto Fantástico, que também é um monte de coisa vindo do espaço lá, não dá ptd nada. E em nenhum momento você torce pelo Hal Jordan nesse filme. De novo, porque ele é genérico demais. E só sabe ficar falando que ele tem medo. Porque o medo é o grande tema desse filme. Então pra ele fazer você entender isso, ele tem que ficar repetindo toda hora, toda hora mesmo. Porque esse é o nível de roteiro que a gente vê em Lanterna Verde. E a coisa que você realmente fica mais bravo com esse filme é como ele desperdiçou tanto esse universo do Lanterna Verde, sabe? Ele desperdiçou todo aquele universo e personagens ricos e substituiu por essa história altamente genérica de origem de super-herói. Número 4, Batman e Robin. E olha para os mais desavisados, eu acho que eles estavam esperando que esse filme fosse o primeiro da lista. Mas não, é só o quarto. E assim, aqui o nível da nota, ela começa a baixar bastante. Porque no site do Rotem, o Batman e Robin tá com 12% de aprovação. Pra você ver a grande descida que foi de nota ali do quinto colocado pra esse quarto. Batman e Robin foi o John Schumacher indo com tudo nas suas extravagâncias que já estavam no Batman Eternamente, mas um pouco mais contidas. Mas aqui o cara deu a win e foi com tudo. Uma das coisas que você nota de cara já de diferença do Batman e Robin pro Eternamente já é o roteiro. As partes lá que o Robin tá com ciúme do Batman por causa da fama dele, o Robin que é mais os holofotes, cara, aquilo não tem senso nenhum. São essas tramas mais bobas que eu não via tanto assim no Batman Eternamente, mas aqui tá em tudo que é lugar. E até as partes que muita gente se incomoda bastante, que é a do Batman e o cartão de crédito ou dos patins lá, dos bate-patins que eles usam uma hora no museu. Aquilo até não me incomoda tanto porque era de prata pura do Batman. A adição também de mais vilões e a própria Batgirl nesse filme, olha, não funcionam de jeito nenhum. Teve também a ganância do estúdio de querer ainda mais brinquedos em dinheiro que o filme anterior. E esse é um ponto muito importante, que a produção do Batman e Robin, ela foi muito apressada. Porque o estúdio gostou muito do resultado do Batman Eternamente, mas o Batman Eternamente, ele levou uns 2, 3 anos pra ser feito. E o Batman e Robin foi muito menos tempo. Então você vê essa pressa, então, no Batman e Robin na questão dos cenários que estão muito mais capengas do que do Batman Eternamente. E o próprio roteiro, como eu disse, que parece que foi feito uma vez só e não revisaram. E a gente não pode esquecer também das piadinhas do Sr. Frio, que toda hora falava uma piada com gelo. Porque você sabe o que matou os dinossauros, né? A era do gelo. Frio aqui, não é? Ai, ai, olha essa piada, cara. Número 3, Superman 4. A nossa medalha de bronze vai pro pior filme de Superman já feito. Superman 4, em busca da paz. Esse filme conta com aprovação de 11%. E olha, eu até acho que foram legais com essa nota aí. Que esse filme é tão, mas tão ruim que foi ele que enterrou Superman nos cinemas por mais de 20 anos. A pena é que esse foi o filme de despedida do Christopher Reeve com o personagem. A trama envolve o péssimo vilão Homem Nuclear, que protagoniza uma das piores lutas da história do cinema com o Superman. Sério, depois procura na internet Superman 4 Fight Scene, né? Cenas de luta do Superman 4. E se deleite com elas. E a coisa que você nota logo de cara e que se confirma quando você vai conferir os dados desse filme, é que ele teve um orçamento muito limitado e você vê isso nas cenas de ação que eles tentaram fazer. E se você não tem um orçamento tão grande, você não tenta fazer esse tipo de cena. Se não acontece o que você viu nas cenas de ação desse filme. E fora o Homem Nuclear, o Lex nesse filme tem um sobrinho que é muito chato. Gente do céu, o cara não acerta uma cena nesse filme. Mas tem uma coisa positiva que você pode falar desse filme, que é a cena do discurso do Superman. Que é quando ele fala do potencial da humanidade pela paz e como isso é difícil de alcançar. É uma cena realmente bonita. E haverá paz. Haverá paz quando todos os povos do mundo quiserem tanto isso. Mas né, é uma cena no meio de todo esse filme de bosta que realmente é muito ruim esse Superman 4. Número 2, Supergirl. Olha aí galera, a Krypton tá com tudo nessa lista. Se enrolou um filme da Supergirl em 1974 e ele conta com 9% de aprovação no Rotten. É, a gente baixou a casa aí dos dois dígitos das notas nessa segunda colocação. Esse filme na época ele veio na esteira do Superman 3. Os produtores dos filmes do Superman estavam muito felizes com o resultado dos dois primeiros. E do terceiro também, de certa forma. E aí rolou a ideia de fazer um spin-off da Supergirl. Olha aí, ideia revolucionária na época, querendo construir aí um mini multiverso aí do Superman. Mas parece que faltou combinar, né, com uma ideia interessante de fazer um roteiro bom. E quando você vê o filme, realmente parece que eles só quiseram investir em efeitos especiais e esqueceram completamente, né, do roteiro de fazer um personagem legal. Isso não é fantasia, são as minhas roupas. O filme falha miseravelmente em fazer a personagem da cara minimalmente interessante. Parece que esqueceram o que fez o Superman e do Reeve funcionar tão bem. Era acima de tudo a personalidade dele. E aqui não teve nada disso. A atriz tenta mandar bem com o que ela tem, né, mas o problema é que realmente a história é sofrível desse filme. Vocês podem pesquisar umas cenas aí desses filmes no YouTube, olha, é muito vergonha alheia. Todo o sempre. E claro, né, o filme flopou nas bilheterias e qualquer ideia aí de mais filmes de spin-off desse universo aí do Superman, daqui a pouco o filme do Cripto, veja só, os caras cancelaram e não quiseram ir adiante. E o número 1 é Mulher Gato. Parabéns, filme da Mulher Gato, você é o filme mais odiado da DC pela crítica. Parabéns! E o que dizer desse desastre de filme? E olha, uma curiosidade é que ele tá com a mesma nota, né, 9% de aprovação do filme da Supergirl, que ficou na segunda colocação. Mas de novo, por desempate, aqui a gente viu a média das notas e o da Mulher Gato é menor. Originalmente, esse filme solo seria o spin-off lá do Batman Retorno de 92. Mas esse projeto não deu certo e só foi intervido em 2004 com essa ideia totalmente diferente de filme. Ai, gente, vocês lembram lá da Harry Bear se comportando como um gato nesse filme? Já que ela é Mulher Gato, né, então ela tem que fazer as coisas de gato, né, ela fica se lambendo e fica se coçando como um gato. Até uma hora ela ronrona e o cara começa a acariciar ela e parece que realmente é um gato, nossa. Tem certeza de que está tudo bem? Esse era o gato. Você não estava brincando. E o bizarro é como eles pegam as ideias que já eram bizarras lá na Mulher Gato do Batman Retorno, mas eles pioram tudo dessas ideias. Esse lance dela se comportar como gato que lá a Michelle Pfeiffer fez de 92, mas do jeito muito melhor. E também todo o lance lá da ressurreição dela como gato. E aqui envolve gatos lá em segredos do antigo Egito e blá blá blá. Pra que tudo isso? Os efeitos também, né, gente? Era naquela época dos anos 2000 que os filmes de ação estavam abusando dos efeitos e eles já datavam na estreia do filme. E a Halle Berry ia acabar com esse estigma aí de ter participado de um filme tão ruim quanto esse. Algo que aconteceu também com o Ryan Reynolds no Lanterna Verde e o George Clooney no Batman Hobby. E bom, pra fechar, você sabe que esse filme é muito ruim mesmo. Eu até concordo que realmente esse filme é um dos piores da DC, talvez tenha um ou outro, mas ele é muito ruim mesmo. E o que eu acho que é tão ruim mesmo é o total descaso que eles tiveram com a personagem aqui. Não tem absolutamente nada nesse personagem aqui da Halle Berry que torna, que faz a mulher gato tão interessante lá nos quadrinhos. Eles tiraram tudo! Ela virou um personagem totalmente clichê lá como o Halle Jordan do Lanterna Verde e é um clichê atrás do outro. Tem até lá o interesse romântico dela, tem uma hora que ela invade uma festa lá se comportando como um gato. É uma cena pior que a outra. E eu nem falei lá da vilã do que eles botaram a Sherry Stoner lá pra tentar fazer uma vilã super badass. Esses dois também é um outro prato cheio de ruindade, olha. Então fica aqui os nossos parabéns aí ao Mulher Gato, o filme mais odiado pela crítica da DC. E, gente, essa então foi a lista lá, segundo o site do Rotten Tomatoes, dos filmes da DC live action mais odiados pela crítica. Mas agora, como eu falei lá no começo, eu quero saber de vocês quais são os piores filmes da DC que vocês acham. Coloca aqui nos comentários e se vocês acham que essa lista tá injusta, quem tem que sair, quem tem que entrar, coloca aqui nos comentários. E já sabe também, né, gente, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E também nos considera apoiar no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube pra receber recompensas incríveis e nos ajudar também. Valeu, gente! Tchau, tchau!